Essa novinha me levou a nocaute Tô desnorteado, mas quero outro out Essa novinha me levou a nocaute Tô desnorteado, mas quero outro out Para a contagem pode continuar Para a contagem pode continuar Deixa ela bater, bater Bum, 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 Deixa ela bater, bater Bum, bum, bum Deixa ela bater Bum, bum, bum Deixa ela bater, bater Bum, bum, bum Deixa ela bater Bum, bum, bum Essa novinha me levou a nocaute Tô desnorteado, mas quero outro out Essa novinha me levou a nocaute Tô desnorteado, mas quero outro out Para a conta, a gente pode continuar Para a conta, a gente pode continuar Deixa ela bater, bater Deixa ela bater, bater Para a conta, a gente pode continuar Para a conta, a gente pode continuar Deixa ela bater, bater Bum bum bum, deixa ela bater Bum bum bum, deixa ela bater, bater Bum bum bum, deixa ela 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 bater Bum 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 bum, deixa ela bater